Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz de Deus. Olha o que eu trouxe para vocês hoje, um tempero. Olha a cor desse tempero, vocês conseguem ver aí? Branquinho. Normalmente eu faço o que? Arroz com esse tempero, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Deixa eu abrir aqui. Olha que coisa mais linda. Não é maravilhoso? Eu espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, dê um joinha, que vocês possam se sentir inspirados em reproduzir, tá? Vocês vão gostar, vocês vão ficar aí por mais de 20 dias sem ter que descascar alho, sem ter que descascar cebola e temperar o seu arroz para ser prático e rápido, aquele do dia a dia e muito saboroso. Vamos lá ver como que foi feito? Olha, nós vamos usar somente a cebola, tá? Eu usei 3 cebolas aqui, tinha uma roxinha no meio, então usei 3 cebolas aqui nessa quantidade. Cebolas médias não estavam grandes não, viu gente? Aqui é alho, aqui tem mais ou menos uns 250 gramas de alho, ó. Que bonito que estava esse alho. Comprei ontem lá na feira, estava uma graça, aquele roxinho, sabe? Então, 250 gramas de alho, nós vamos usar sal para ajudar a conservar, tá? E vamos usar o óleo. Vou usar esse óleo aqui, tá? Se eu uso o óleo que você tiver aí, qualquer óleo é bom. Ou azeite se você quiser, tá? Aqui eu tenho uma panelinha que já está no fogo, já está aquecida e eu vou colocar aqui mais ou menos a quantidade de um copo de óleo, ó. E eu vou deixar esse óleo aqui aquecendo. Lembrando que esse aqui é um temperinho para o arroz, mas pode usar para a carne também, tá? Você troca aquilo que você quiser, ó. Mais ou menos um copo de óleo. E vou deixar ele aquecer aqui. Quando ele estiver aquecido, nós vamos desligar o fogo e eu volto para mostrar para vocês. Olha, gente, óleo aquecido, ó. Estou vendo lá? Desligo o fogo, não vou deixar ligado. E aí eu venho com aquilo que eu vou usar para fazer o meu tempero. Que neste caso aqui é alho e cebola, tá? Agora nós vamos colocando tudo e eu vou deixar aqui esfriando. Gente, ó, coloquei tudo aqui. Vocês cuidados na hora de colocar porque ele dá umas espirradas. Então vocês cuidados com quem está do lado de vocês e até com vocês mesmo, tá? Ó, óleo quente. E aqui eu deixo nesse momento para que? É para saborizar esse óleo. Então quando a gente coloca o alho e a cebola é para soltar o aroma deles no óleo quente, tá? É uma maneira diferente de fazer tempero, mas é uma maneira que eu uso muito e todo mundo fica sem saber o que faz para fazer um tempero tão gostoso. É isso aqui. Deixa esfriar, depois a gente vai voltar para dar andamento. Mas o processo é esse. Se você não gostar de arroz com alho e cebola, o que você vai fazer? Só o alho. Eu não gosto de alho. Você vai fazer só com a cebola, tá? Temos gosto para tudo e temos jeito para tudo também. Então essa é uma maneira que eu faço aqui em casa e eu e a minha família gostam muito. O alho e cebola. A gente usa muito, gente. Vocês não têm noção. Alho e cebola e cheiro verde é uma coisa que eu acho que não pode faltar. Mas depende do gosto, tá? Gosta só de alho? Faz só com alho. Gosta só de cebola? Faz só com cebola. Tá bom? Mas o processo de fazer é esse aqui. Olha, gente. Já frio, tá? Só depois de frio que você pode fazer isso aqui. Aí nós vamos colocar no liquidificador. Vai segurando com cuidado. Ó, fugiu uma aqui. Peraí que eu vou pegar. Aí. Aí. Pronto. E nós vamos bater. Ó. Tirei tudo. Não deixa nada, tá, gente? Pra não desperdiçar. E vamos bater no liquidificador isso aqui. Vamos fazer uma pasta disso aqui. Olha, gente. Quando eu disse pra vocês que ia virar uma pasta. É essa pasta aqui, ó. Nós não temos ainda sal. Só temos aqui óleo, óleo, alho e cebola, certo? Você, de qualquer maneira, pra guardar, armazenar aí pra um período de dois meses pelo menos, você necessariamente precisa do sal. Porque o sal vai ajudar a conservar isso aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Colocar um pouco mais de óleo. E aí, você vai olhando aí o tanto de óleo e o tanto de sal que você quer colocar no seu tempero. Lembrando que você vai usar disso daqui. Ô, moça, sai daí. Lembrando que você vai usar disso aqui como se fosse o seu sal normal, tá? Pra você não salgar a sua comida, o seu alimento, a sua preparação, tá? Então, nós vamos usar o sal aqui pra ajudar a conservar. Eu não vou bater. Eu vou misturar isso aqui, ó. Olha como tá cremoso. Gente, não tem arroz, não tem um bife, não tem um nada, um legume que você vai fazer e você não possa usar isso aqui, tá? Pode usar de qualquer forma. Eu tenho um vidro aqui de azeitona, tá? Você vai usar ele. Eu não lembro se era de azeitona ou de doce, mas é vidro que você tem aí. Que você usou pra comprar alguma coisa. Tô colocando aqui pra vocês verem. Ó, você não vai encher até a boca. Tá ótimo assim. Eu vou colocar em um outro vidro isso aqui. E aí você vai sempre completar ele com óleo. O óleo ajuda também a conservar o seu tempero, tá? Então você usou. Vamos supor que você não queira usar o seu óleo no dia a dia. Deixa eu tirar daqui. Você não precisa usar óleo. Já tem óleo aqui o suficiente pra você colocar uma colherinha e fazer o seu alimento. Esse é o tempero que eu uso. Esse é o tempero que eu recomendo. Esse é o que eu gosto. Tô aqui colocando pra vocês o meu segredo. Meu segredo é esse. E tem um vídeo aí no canal do meu tempero de feijão também que é aquele e eu não mudo. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, dê um joinha. Manda pra quem faz tempero pra vender. É uma ótima dica. Essa dica de colocar ele no óleo quente, esperar esfriar e depois bater pra soltar todo o sabor. Tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus.